E aí ele me atacou. Eu fiquei decepcionada porque eu pensei que o Edu fosse um cara legal. O que é que você tá dizendo, Ilza? Eu tô falando sobre nós dois ontem à noite. E que você me agarrou. À força. Eu te agarrei à força? Você ficou maluca? Que história é essa? A universidade tem que fazer alguma coisa, viu, Leandro? Uma aluna não pode sofrer um assédio sem que soja um professor. Você não respeita mesmo as suas alunas, não, Edu? Mas isso é mentira, meu Deus. Eu não fiz nada. E você também não tem nada a ver com isso. Ao contrário, eu sou o seu chefe de departamento. Eu tenho muito a ver com isso. Rosana, você sabe muito bem que não rolou nada entre nós. Depois de tudo que eu fiz por você, como é que você me apronta uma dessas? Não faça pressão sobre a menina. Rosana, eu quero que você escreva um depoimento que eu vou encaminhar ao conselho. Que uma piada. Eu tô muito desconfiado dessa história, viu? Edu, eu vou levar o caso ao conselho e eles que julgam. Mas se isso for parar no conselho do departamento, vai ficar ruim pra mim, Leandro. Poxa, vai ser a palavra dele contra a minha. Fica tranquila, Rosana. Eu não vou levar essa tua declaração no conselho. Eu vou até dizer pro Edu que você não quis levar isso no conselho. Ah, mas então por que você me meteu nessa sujeira, Leandro? Poxa, me fez fazer maior papelão. Pra ajudar a mamãe a recuperar o filho. Agora foi aparecer esse romance entre a aluna e o Edu, a Rosana, no meio de uma audiência pra decidir a guarda do Lipe. Pra você ver, o cara completamente sem autocontrole. O Edu? Você não conhece ele. Nem quero. O Edu jamais faria isso se arriscando a perder a guarda do Lipe, Leandro. Leandro, foi você quem armou essa menina se atirar de cima do Edu, não foi? Você acha que eu seria capaz de fazer essa encenação, Leandro? Acho. Não. Então jura. Eu não quero mais prejudicar o Edu baseado em mentiras. Mas você quer a guarda do seu filho. Não quer? Não se trata de acreditar ou não. Eu tô perguntando porque eu, como sou advogada, eu preciso saber o que houve entre você e essa menina. Nada. Aconteceu nada entre a gente. Edu, eu tô te perguntando por que eu vi. Eu vi como ela ficou interessada em você ontem. E ela é uma menina linda, você é humano. Claro, o que aconteceu foi o seguinte. Ela tentou me beijar à força e disse que eu tentei agarrá-la à força. E que vantagens essa menina vai ter pra fazer isso, Edu? É uma armação. Tá na cara que é uma armação. E eu tenho certeza que o Leandro tá por trás disso. O Leandro? Exatamente, ele é mau caráter. Ele quer me prejudicar no processo de guarda do Felipe. Isso vai me atrapalhar, não vai? Não, se chegar nas mãos do juiz, sim, vai te atrapalhar muito. Então? Eu só sei, minha filha, que foi um escândalo naquela universidade. Coitado do professor Edu. Coitado do Edu, coitada de mim. Ele com aquela cara de santinho, Edu, hein? Como é que ele apronta uma dessa comigo? A Melinha. A Melinha, o escambau, ele me traiu. Que absurdo. Eu que sou a mãe do filho dele. Ah, que novidade. Você também não fez a mesma coisa? Eu? Não, eu. Pensa que eu não vi o Nélio saindo daqui ontem à noite. Olha, você. Por favor, hein? Não se meta. Deixa de conversa. Empregado não tem nada que se meter na vida do patrão. Hum, em compensação. Ex-empregado, né? Não se meta. Não, não. O melhor da sua mente, desculpa. Como é que não deu pra trabalhar ontem à noite, não, viu? Aqui, só pode botar lá no fundo, por favor? Obrigada. Sei. Eu e o Matheus ficamos aqui no maior sufoco. Pois é, mas é que eu tive um problema, sabe? Sei. Aposto que esse problema, né, tem rabo de saia. Porque é só aquela sirigata da Melinha Morão estalar os dedos que você sai correndo com a linha de fora. Aqui, ó. Se é assim, vai ficar sem ninguém e sem trabalho. Que droga, senhor. Ô, Dona Esmeralda, só a minha desculpa, assim, tá... tá perguntando isso na lata, mas... tá com ciúme, é? Presta atenção. Presta atenção. Tu aqui é muito, muito, tô muito preocupada em saber se o Edu vai perder a guarda desse filho. Ô, Deus, você sabe que nessas coisas... Eu até fico com pena do professor também. Excelência, eu peço que o senhor não considere o senhor Leandro Junqueira como testemunha. Mas que absurdo, Clara. Doutora Clara, é fato público notório que a testemunha em questão tem interesses em prejudicar o meu cliente. Excelência, isso é um absurdo. Por favor, vê se o senhor consegue. Hoje em dia é difícil abrir uma tampa dessas. Excelência, meu pedido? Indefinido, doutora. O melhor, Felipe Feitosa, está acima de qualquer diferença que existe entre o senhor Leandro e o senhor Eduardo. Excelência, eu gostaria de informar a esse tribunal e a todos os que estão aqui presentes que eu estou aqui como testemunha de uma mulher corajosa, determinada e com toda a certeza merecedora de ter o seu filho ao seu lado. Isso, quem decide, é o juiz. Atenha seu vidrinho de remédios, por favor. O senhor poderia informar a esse tribunal qual a relação que existe com a altura dessa ação, Dona Mariana Mendes? Nós temos o que posso chamar de uma união estável, meritíssimo. Excelência, eles são namorados. Nada mais. Mais que isso, Clara. Por favor, senhor Leandro, responde de modo objetivo. Qual é a sua relação com a Dona Mariana Mendes? Eu sou o marido dela. Aqui está a certidão de casamento. Mariana é minha mulher. Mariana Mendes. Mariana Mendes. Mariana Mendes. Mariana Mendes. Mariana Mendes. Mariana Mendes. Mariana Mendes.